Eu sou o Gabriel, eu sou professor de Física e venho brevemente até vocês para falar a respeito de Stephen Hawking, uma personalidade que provavelmente vocês já ouviram falar. Mas o que fez Stephen Hawking para que se tornasse uma pessoa tão conhecida, tão admirável dentro do seu campo de atuação e fora? Então, o que ele fez? O que ele contribuiu? Ele gostava muito de cosmologia, é uma parte da astronomia que estuda o nascimento e a evolução do universo. Onde isso tudo vai parar? Como as coisas acontecem? Como elas surgiram? Para onde elas vão? Então, ele falava de galáxias, ele falava de nascimento de estrelas, ele tinha o fascínio por buracos negros, essa estrutura tão devastadora, tão peculiar da natureza que até então era desconhecida. Então, ele estudou profundamente os buracos negros, ele deu uma outra visão de como as coisas funcionam, ele disse que até mesmo os buracos negros, que tem essa característica tão grande de atrair tudo para seu interior, inclusive a luz, dando esse nome característico, até mesmo eles, um dia vai se acabar, nada é eterno, tudo sofre uma transformação. Então, ele falava das radiações acerca do buraco negro, do seu nascimento, da sua capacidade de atrair os objetos, a sua interação com os outros corpos, com outras estrelas. Então, principalmente na parte de cosmologia, ele se tornou tão famoso. Ele fez muitas outras coisas. Ele escreveu livros, livros até então direcionados para pessoas que não têm tanto conhecimento acadêmico, pessoas também fora das faculdades. Então, ele escrevia livros, essas teorias complexas, mas de uma maneira que as pessoas, vamos dizer assim, leigas conseguissem entender de maneira fácil. Então, tudo começou assim nos seus 20 e poucos anos, quando ele foi diagnosticado com uma doença rara, degenerativa do sistema nervoso, que estava condenando ele a passar o resto da sua vida numa cadeira de rodas, numa cama, que inclusive não era muito. A expectativa de vida dele era para 2, 3 anos no máximo a partir dali. Mas, ele viveu muito mais que isso. Ele viveu até os seus 70 e poucos anos. Ele faleceu em 2018 e o que ele deixa de mensagem é que, mesmo com as dificuldades, você ainda pode conseguir fazer alguma coisa que você é bom, que vale a pena insistir. Então, essa vontade de fazer as coisas, de entender a natureza, sempre impeliu ele a continuar, a persistir. Ele perdeu seus movimentos de pernas, de braços, ele perdeu a sua fala. Então, ele é bem famoso por ter uma voz digital, que era sintetizada por computador. Então, com simplesmente o movimentar dos olhos, no software ele conseguiria escrever palavras, falas, os livros todos que ele escreveu a partir dali. Então, foi uma pessoa extraordinária, dentro da sua área, fora, como pai, como amigo. Todos falavam muito bem dele, da sua força vital, da sua capacidade intelectual, uma capacidade de persistir, inclusive com muito bom humor. Então, tem muita coisa para falar sobre Hawking. Vale a pena, porque tem livros a respeito dele, tem a sua biografia, tem um filme. Então, ele aparecia sempre no mundo pop, em bandas de rock, em filmes, em seriados. Então, ele se tornou uma pessoa muito atual, muito envolvida com a cultura geral. Tudo baseado, a partir da sua trajetória, nas ciências, ele alcançou esse patamar de celebridade realmente. Então, brevemente, gente, muito pouco tempo para falar sobre Stephen Hawking. Espero que isso, pelo menos, despertem em vocês a curiosidade de buscar um pouquinho mais, de saber um pouco mais sobre ele, porque realmente vale muito a pena. Muito obrigado.